A Dilipa se vede como uma secas brancas Cercado de criança, ho, ho, brau Acorda sangue bom, aqui é capô redondo Irmão, não pokémon Zoraçu é em vez, é estresse concentrado O coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu vou resistir Pior que eu já vi meu lado bom da TI Meu anjo do pegão foi bom, mas tá fraco Culpa de um segundo do espírito opaco Eu queria tentar testar e ver Uma lote com glória, com a embrulha de pacote Se é isso que cês querem Jogar no Rio de Janeiro e ver O lote, ele é foda Na mão de favela, legal, vela Vou jogar pra ganhar o meu Pode vai e vem, porém Tem o meu suzoide e ninguém O que tiver crescer será Meu tá escrito nas estrelas Vai reclamar com Deus Imagina a voz de áudio Onde se trouxe, indo aqui E dali só pode Vai vendo o cabelo A cura, o local nada Perderia do seu peito na cura Do pião, sexta-feira De teto solar O luar representa o fim do Cassiano Os cabelo É, mas se não der Tem o que que tem, o importante é nós aqui Juntando o que vem e o caminho Da felicidade ainda existe É uma trilha estreita em meia, sou uma triste Quanto cê paga pra ver sua mãe agora E nunca mais ver o seu pivete Embora da casa, não Arrula próprio e local Sobe cego de joelho, humilde e integral Quente é mil grau O que o guerreiro diz O promotor é só um homem Deus é o juízo Quantos é por via, pedejava a cor E o canário, fadado, cuspiu em Jesus Aos quarenta e cinco do segundo arrependido Sobe perdoado, é É louco, uma boa E via na hora, ó Dima, viveu, vida louca da história Eu digo glória, glória Sei que Deus tá aqui E só quem é, só quem é Faz em ti E meus guerreiros de fé Quero ouvir, quero ouvir Meus guerreiros de fé Quero ouvir, irmão Programado pra morrer, nós é Certo é, certo é Tudo que der É questão de luxo É questão de cor É questão que fartura Alegra o sofredor É questão de frase A memória é essa miséria Traz tristeza e vice-versa Imponcientemente Vem na minha mente Vem na loja de tênis De olhado, parceiro e feliz De poder com Um aço, um vermelho Um balcão, um espelho Um estoque, a modelo Não importa Dinheiro E até bota Dos castelos de areia que quiser Preto e dinheiro São palavras e faz É, então Isso é um erro Programático Como a luz antiga Tá de estilo Me perdoe, de bandido O tempo pra pessoa Quer parar Porque você quer Viver pouco como Ou muito como Mas eu acho que Todo preto como eu Só quer o terreno No mato Só seu Sem luxo Desfalso Nada Acho Sem foco Eu acho Tudo que eu acho Quero também Mas em São Paulo Deus é uma bota de 100 Primeza total Zona Leste Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Desse jeito Desse jeito ZL Desse jeito Desse jeito Zona Leste Essa é pra vocês Essa é pra vocês Muito obrigado Zona Leste Deus abençoe Vida Vida Saúde Deus no coração União Escola Beza Negrão 4P Desse jeito Rapaz Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado A ti mais o primeiro A ti mais o primeiro A ti mais o primeiro Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Vila Fundão A ti mais o primeiro Muito obrigado Muito obrigado Capão Redondo Muito obrigado Zona Sul Muito obrigado Josias Muito obrigado Jardel Muito obrigado Fundão Muito obrigado Zona Leste Muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe Obrigado, Nebu Shiki! Muito obrigado, dona Ana! Obrigado, Nebu Shiki! Obrigado, Nebu Shiki!